Graça e paz irmãos, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar com vocês nessa noite, para juntos podermos atentarmos a palavra de Deus e eu gostaria de dar algumas informações a vocês nesta noite, a primeira delas eu não sei se você ficou atento para observar o que Deus está tentando nos dizer desde que o culto começou, algumas mensagens foram ditas aqui, eu anotei aqui e uma delas foi, Deus requer de nós uma atitude outra mensagem que me chamou a atenção foi Deus falando no momento de entrar no barco quando o irmão falou sobre o barco sacudindo e eu quero falar para você que não existe crescimento, não existe multiplicação se não houver uma atitude de comprometimento, é muito comum nós olharmos para os vencedores e acharmos que as pessoas venceram por acaso, qual é o critério que Deus tem para dar vitória para alguém? Será que Deus tem os seus privilegiados a quem escolheu a seu bel prazer fazer deles vencedores e olhar para outras pessoas e dizer eu não gostei de você e por isso você não vai vencer? Será assim que é assim que funciona? Não, nós vamos ver hoje que pessoas que crescem, que multiplicam, que vão além, fazem coisas que os perdedores não fazem pessoas que assumem compromissos, pessoas que tomam decisões certas, colhem frutos daquilo que decidiram é meio filosófico, mas a vida é como um eco, se você não gosta do que está ouvindo, mude o que tu está gritando tudo aquilo que o homem semear isso ele? Ah, não gosto do que eu estou colhendo, mude o que tu está semeando foi Deus que falou, não fui eu, ah pastor, não gosto do que eu estou vivendo, mude o que tu está fazendo você está colhendo, ah o meu marido, quero te dar uma notícia muito ruim tu tem um marido que merece tu tem a esposa que merece ou ele não é, não sou eu, não fique chateado comigo não eu só quero te falar hoje, por quê? porque nós estamos num tempo de crescimento, de prosperidade, de multiplicação de viver coisas extraordinárias na presença de Deus de pararmos de ser meros narradores de histórias alheias hoje um milagre está sempre acontecendo ali, pastor, ali, ali você passou em cima de uma nota de 100 e o cara que veio atrás achou estava ali e o cara gritou, achei, tu acabou de passar aí sabe qual é a história, rapaz? passei em cima de uma nota de 100, nem vi tu acredita que o cara que veio atrás achou história dos outros está na hora de nós termos as nossas próprias histórias para contar do que Deus tem feito, não ali mas sim aqui está na hora das coisas pararem de acontecer lá e acontecer aqui na minha casa no meu ministério na minha vida na minha família essa história tem que mudar e hoje eu quero te dar algumas eu não ia nem ministrar isso eu tinha preparado outra mensagem para falar de multiplicação mas o culto caminhou e Deus falou assim meu filho, você fala isso que eu falei contigo e eu falei eu estou aqui para obedecer então eu quero que você acompanhe comigo pessoas sensacionais que cresceram, multiplicaram foram além mas tiveram atitudes que os outros não tiveram abra sua Bíblia em Mateus gosto muito Mateus capítulo de número 14 versículo de número 22 Mateus 14, 22 quem achou diga amém quem não achou diga espera ajude aí quem não achou Mateus 14, 22 diz assim logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho e caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estágios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles de que maneira e os discípulos ao veram andando sob as águas ficaram aterrados exclamaram o que é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu Senhor manda-me ir ter contigo por sob as águas e ele disse o que e Pedro descendo do barco andou sobre e foi ter com feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai eis aqui a tua palavra continua falando conosco queremos te ouvir em nome de Jesus amém glória a Deus amém o texto diz assim na minha tradução verso 22 logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a passar adiante entrar no barco e passar adiante para o outro lado tem alguém que não está com a tradução compeliu e tem outra coisa escrita levante a mão o que está escrito aí obrigou no seu outro aí está tem alguém com outra insistiu insistiu compeliu obrigou ordenou eu não sei qual tradução você tem na mão eu só sei que ela indica uma coisa o discípulo não estava afim de entrar senão ele precisava obrigar você só obriga quem não quer Jesus falou quero todo mundo nesse barco agora no barco no barco não estou pedindo estou mandando quero vocês dentro desse barco entendeu ele estava mandando o que em seus porque uma característica do discípulo está pronto para se você não está pronto para obedecer meu filho você pode ser qualquer coisa nessa vida mesmo discípulo e obedecer a Deus não é nada bom porque Deus manda que nós façamos aquilo que nós não queremos Paulo disse isso é ou não é porque o slogan da humanidade é seja feliz o slogan de Deus é seja santo é assim que funciona é ou não é então pare para pensar o discípulo não estava afim de entrar até porque tinha inúmero motivo para não querer a última vez estiveram num barco com ele quase que o barco afundou foi traumático e pior da outra vez Jesus estava com eles dessa vez Jesus disse vão vocês que eu vou depois depois como se tinha um barco só o discípulo ele não vai não quer matar a gente contrariando as expectativas entra no barco e vão para o outro lado Jesus fica sozinho e o texto diz que o vento era quem mandou eles irem Jesus tem autoridade sobre vento e mar então o vento tinha que estar soprando para onde se eles estão obedecendo por que que o vento está soprando contra se eles obedecem porque Jesus quer deixar um legado Jesus quer deixar uma história e nós só crescemos em meio a vento contrário é ruim ninguém aqui é masoquista gosta de coisa ruim mas cá convenhamos que as dificuldades nos fazem crescer como gente é ou não é? Jesus falou vão vocês que eu vou depois entraram escureceu também não disse que horas iram vão vocês que eu vou depois escureceu o mar virou a água querendo entrar o vento soprou nem todo mundo era pescador Mateus era cobrador de impostos não sei nem se ele sabia nadar um olhando para o outro eu imagino adrenalina na veia quando a adrenalina entra cada um eu imagino Pedro que era dono do barco jogando a água para fora com a cumbuquinha João não era o homem da energia era o homem da oração Jeová direi eu não posso morrer não Felipe era um evangelista deve ter pensado o que? não posso morrer não tem muita gente para evangelizar Judas Iscariotes era um tesoureiro deve ter pensado o que? se afundar vai ser um prejuízo tremendo Tomé era um incrédulo deve ter pensado o que? falei para a gente não vim Natanael era o exigente deve ter pensado o que? falei para a gente vir num barco maior André era o brincalhão André era aquele que estava de olho o lanchinho do menino na multiplicação dos pães lembra? que André falou para Jesus aí Jesus tem um garotinho aí com cinco pães e dois peixinhos não dá para todo mundo mas a gente toma e come não é verdade Jesus foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história na verdade o sanduíche do pão com peixe não foi o McDonald's foi ele lá no meio do mar tudo escuro adrenalina na veia isso isso tem um carro aqui todo aberto sessão anúncio ó um Celta Prata JSJ 1416 se é seu vai lá fechar porque ainda bem que você não está no Rio de Janeiro lá o nego rouba o carro da gente andando está a 100 por hora de repente você olha mas não estava de carro gente a chapa lá é quente mas para para pensar volte aqui estão lá no barquinho tudo escuro adrenalina na veia Jesus falou que ia mas não porque tem gente que diz que Deus não demora ah não demora não então o que o salmista quer dizer com essa frase senhor apressa-te me socorrer e as vezes demora de propósito Maria e Marta mandaram um recado para Jesus e a Bethânia que era urgente Jesus falou para os mensageiros pode ir que eu já estou indo falou para os discípulos estou afim de agora não o caso era tão urgente que Lázaro morreu no mesmo dia Jesus sabia que ele morreu porque falou para os discípulos Lázaro bem morreu o discípulo deve ter pensado e era amigo dele quatro dias depois ele disse para os discípulos vamos para a Bethânia dois dias mas chegaram lá com quatro vamos para a Bethânia eu imagino os discípulos pensando ele está de brincadeira ir lá e ver Marta agora quatro dias a gente não precisa de óleo de unção precisa de óleo de peroba Jesus chegou lá Lázaro mortinho Marta já falou se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria Marta deve ter pensado o dia que eu chamei o senhor para fazer um lanche o senhor foi na mesma hora agora que eu estou pensando do senhor o senhor chega com quatro dias mas Jesus olhou para Marta e falou calma Marta calma Marta calma Marta cheguei Marta falou mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedia a Deus em seu nome Jesus falou calma Marta que Lázaro vai ressuscitar ela diz eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia não queria meu irmão aqui agora aí Jesus já estava perdendo a paciência falou Martinha preste atenção eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto vamos ver o defunto chegou lá todo mundo chorando Jesus chorou também e falou para Marta manda tirar a pedra Marta falou mas já está fedendo não está mais tempo era 4 dias lembra o senhor chegou atrasado Jesus falou manda tirar a pedra por que ele não ressuscitou Lázaro com a pedra lá porque Lázaro sozinho não empurrava a pedra e quem é que abriu o sepulcro morto gritando suposto morto se você está no enterro que fechou o caixão o defunto diz me tira daqui o que é que tu faz sai daí meu irmão você é ou na verdade se vira empurra e essa história termina com Lázaro vivinho porque Jesus pode até demorar mas atrasado ele não chega falou para o discípulo eu vou aí me espera é ou não é estou chegando escureceu cadê ele nada dele imagina eles conversando ele falou que vinha é mãe vem não quem é que vai trazer ele no mar desse jeito na quarta vigília da noite você sabe que hora é quarta vigília você deve estar pensando irmão não sei nem que hora é a primeira a quarta começa a primeira começa às 18 às 6 da tarde 18 horas e muda de 3 em 3 de 6 ou da 18 a 21 a primeira de 21 a meia noite de meia noite às 3 e de 3 às 6 Jesus foi encontrar com eles que horas depois das 3 3 da manhã tudo escuro vem ele em cima da água dando rolezinho tranquilão literalmente tirando onda vem ele em cima da água quando alguém gritou de longe assim ó do barco quando viu Jesus é um fantasma vê se isso é coisa de alguém gritar já está todo mundo com medo ninguém correu ninguém correu ninguém não tinha para onde correr estava em alto mar né e foi aquela confusão socorro socorro fantasma e não tinha mulher não hein era só machão aí Jesus gritou lá de fora calma gente que fantasma o que sou eu aí Pedro é sobre ele que eu quero falar por isso que eu dei essa volta tudo é o primeiro cara que faz diferença Pedro se aproxima da beiradinha do barco e falou assim é o senhor mesmo ele não está nem reconhecendo tudo escuro o barco sacudindo aí se é o senhor eu quero ir aí e e Pedro bebeu não tem um cara andando em cima d'água alguém já falou que é fantasma o cara já falou que é Jesus Pedro não sabe quem é se tinha um local seguro naquela ocasião qual era? se você estivesse lá onde você ficaria? esse é o problema nós queremos viver a glória de Deus mas não queremos sair do barco nós queremos viver o milagre de Deus mas queremos continuar na mesmice Deus está esperando você dizer eu quero sair do barco porque a hora que você orar como nunca orou você vai ver a glória de Deus como nunca viu o dia que você fizer o que nunca fez você vai provar o que nunca provou Pedro diz eu quero ir aí o que os discípulos devem ter pensado o restante principalmente Tiago e João que eram sócios de Pedro deixa ele ir ele não quer ir deixa ele ir e pior sabe o que eu tenho aprendido gente que quem não sai do barco detesta ver você sair quem não vence detesta ver você vencendo quem não faz detesta ver você fazendo quem não sai fica torcendo para você afundar afunda afunda eu gosto de Jesus porque Jesus poderia dizer para Pedro Pedro não vem aqui é muito perigoso para andar em cima da água tem que ter uma técnica especial e só eu detenho tal conhecimento milenar foi isso que Jesus disse para Pedro o que Jesus disse para Pedro vem filho vem você quer andar em cima da água eu vou financiar isso para você o que você quer viver em Deus fala com ele e ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito para de murmurar para de reclamar isso não te leva a lugar nenhum fale o que você quer ainda que os outros torçam contra deixe torcer Pedro disse eu quero andar em cima da água Jesus disse parei pode esperar sai pode sair e Pedro vai sair do barco gente e anda e se tu acredita botou Isaac Newton no bolso nessa passagem Pedro sai do barco e Jesus está bem parado e lá vai Pedro andando em cima da água primeira pergunta que eu tenho a te fazer quem foi atrás dele porque quando Deus mandar você fazer algo diferente não espere que os outros venham aderir Deus te mandou faça amém Pedro sai do barco e anda sob as águas e sabe qual é a diferença desse texto um culto de domingo na igreja primitiva onde onze homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer uou esta semana nós vimos um homem andando sobre mas num culto de domingo da igreja primitiva um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer o homem que eles viram andando sou eu porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros quem você quer ser está na hora de você ter suas próprias histórias está na hora de você viver de experienciar suas coisas particulares com Jesus sabe eu tenho aprendido isso faça o que nunca fez fala para seu irmão faça o que você nunca fez e viva o que você nunca viveu não reclame da vida é ou não é? tem gente que só sabe dizer ah minha vida não acontece nada de novo minha vida não acontece nada o que você faz de novo miserável você não faz nada de novo faz o que você nunca fez para sua mulher aí mulher quem é a mulher que está aqui hoje e o marido não está levante a mão esposa aí chega em casa hoje pega o cara distraído garra ele e beija na boca dele até ele fazer assim ele vai falar você é endoidoça de não sair do barco você vai você vai ver você não faz nada de novo sai daqui para fazer algo de novo para a empresa que você trabalha se a empresa que você trabalha não te reconhecer Deus abre uma porta maior e te coloca lá meu irmão o problema é que o diabo hoje quer uniformizar faça o que todo mundo está fazendo pensa o que todo mundo está pensando visto o que todo mundo está vestindo compre batom compre batom compre batom seu filho merece batom pelo amor de Deus e sabe o que me encanta é que Pedro viveu coisas magníficas com Jesus e a Bíblia diz que o discípulo a quem João a quem Jesus amava quem era e eu aprendo que para viver maravilhas de glória com Deus não depende de amor depende de atitude viva coisas fale com ele peça a ele para tu andar em cima da água comece no razinho ela não é verdade ela fala com é, fica aí ah, ninguém gosta de mim ah, as pessoas as coisas para mim não acontecem detesto comiseração autopiedade a história da escova de dente conversando com papel higiênico escova de dente falou com papel assim papel, papel eu fico tão triste da minha vida e o papel higiênico falou como que? e ela disse eu fico pensando no papel que ninguém nessa vida tem um emprego pior que o meu e o papel higiênico olhou para ela falou escova fala besteira não menino não fala besteira não eu tenho passado por causa da situação escova então coloca uma coisa no seu coração papare o milagre está esperando por você e você está esperando e o milagre não vem por quê? porque ele está esperando uma atitude sua é ou não é? para a gente ganhar tempo te mostrar outra pessoa sensacional abra sua bíblia primeiro Samuel olha esse cara que cara fantástico primeiro Samuel 17 e 24 primeiro Samuel 17 e 24 amém? leia comigo todos todos vendo aquele homem fugiam e temiam preste atenção olha para mim agora eu quero a sua atenção essa passagem conta a história de quem? Davi e quem? quem era Golias? o problema o gigante se tem uma coisa que para crente é com fartura é problema que alguns irmãos temam de chamar de pobrema e quem tem um pobrema está com dois problemas um com a língua portuguesa para para pensar todo mundo o problema quem era? o gigante para para por que o gigante era problema? porque todos os homens olhavam para quem? para o gigante você quer vencer para de ficar olhando o problema se você olha para o problema o problema se maximiza olha para Deus que o problema diminui é ou não é? fica olhando para o problema nossa o câncer se uma senhora falou comigo estou com câncer filho vou morrer falei minha senhora eu não tenho câncer e vou morrer para de se vitimizar o senhor é muito engraçado falei não mas é verdade ela ela falou senhora por mim para Deus me curar eu falei claro feche os olhos falei senhor cura essa moça em nome de Jesus porque se o senhor curar todos nós vamos ver a sua glória mas se o senhor não quiser curar ela vai ver a sua glória em nome de Jesus amém quando abri o olho ela estava olhando para mim o senhor é muito engraçado é só uma questão de ótica esse dia o cara falou comigo o Rio de Janeiro é violento falei violento que nada rapaz um lugar bom de morar ele diz lá tem caveirão bala perdida falei a Bíblia tinha flecha perdida ele falou não o Rio é violento falei violento era o jardim do Éden ele disse por quê falei porque Caim matou Abel morreu 25% da população num dia só tinha quatro morreu um é o índice alarmante Eva poderia dizer nem vou sair no Éden é ou não é verdade precisamos de segurança pública pare de ficar olhando para problema rapaz olhe para o senhor todo mundo olhava para o gigante e se eles olhavam para o gigante o que eles sentiam medo o gigante o gigante o pessoal olhava para ele nossa que gigantão os mais religiosos diziam benza a Deus grande hein mãe dele deve ter tido dificuldade hein gente essa coisa enorme o gigante era matador profissional se vivesse hoje no Rio seria chefe de grupo de extermínio o cara matava o tal do gigante especialidade dele duelo e propôs que não houvesse guerra entre Filisteu e Israel mas que houvesse um duelo onde ele era o representante e agora quem poderá nos defender o gigante o gigante falava durante 39 dias tem algum homem aí se tiver cai na roda acho até que esse gigante não era muito firme tem um gigante 39 dias pedindo um homem gigante meio esquisito deixa esse troço quieto aquele gigante gritando tem algum homem aí e Israel não se ouvia nenhum ruído todo mundo quer dizer eu imagino o pessoal conversando é grande né é é mas vale um covarde vivo que um herói morto nem escutei ele falar isso nem escutei deixa falar foi lá no machuco no quadragésimo dia chega no vale de socó ele Davi puxando um jumentinho com um pãozinho um queijinho e um leitinho coisa de mineiro chegou estacionou o jumento dele falou pro irmão como é que tá a guerra aí o irmão falou tá tudo sob controle do gigante o cara é grande pra caramba então o cara é perigosíssimo nesse exato momento quem é que sai do meio das fileiras dos filisteus o gigante aquela coisa saiu escudo granão lance todo indumentado de guerra aquela coraça capacete tudo e o gigante falou tem algum homem aí se tiver cai na roda todo mundo ficou quietinho no mesmo barco aí Davi olhou pro gigante e falou hã? o irmão dele falou cala a boca agora e vai apacientar as ovelhas do papai se eu pretendo ser outro Davi falou não, não, não não é assim não o que é que vão dar pra quem matar esse gigante alguém falou quem matar o gigante casa com a filha ou primeiro fica rico ele falou bom negócio mas o pessoal falou mas tem que tá vivo segundo presente quem matar o gigante casa com a filha do Davi era garoto novo, jovem essa juventude aí sabe que essa turma se converte mas os hormônios não nunca vi hormônio aceitando Jesus não é verdade testosterona na veia Davi queria aquela princesinha e terceiro prêmio quem matar o gigante não paga o IPVA IPTU INSS ISS não paga imposto mais Davi falou pode falar com o gigante que eu rebento ele pode falar com o gigante que eu mato o que o pessoal falou maconha você é cocaína pra comer a cabeça desse garoto craque vê onde a Cracolândia que ele é frequentador assíduo desse negócio porque todas as vezes que Deus toca no seu coração pra você fazer o que ninguém tá fazendo vão achar que você enlouqueceu todo mundo tinha medo menos pelo menos tinha controle do medo falou mata esse gigante o pessoal falou é pode fazer antidoping tá doidão juventude ímpeto droga sexo droga rock and roll woodstock esse menino é doido alguém falou leva ele pra Saúl aí chegou lá falou Saúl esse menino aí toca pra tu aí músico ele fumou alguma coisa aí ele falou lá na frente de todo mundo que quer encarar o gigante quer ser o representante legal de Israel contra o Golir Saúl chamou Davi falou Davi vem aqui deixa eu explicar uma coisa pra tu você não pode matar o cara o cara é matar a dor desde garotinho entendeu e outra coisa se tu morrer quem é que toca pra mim dormir não tem gadernal lexotan não tem nada disso não Davi vai pra casa meu filho toma conta de ovelha que isso é coisa pra homem Davi falou Saúl deixa eu falar deixa eu falar uma coisa pra tu estava eu apacentando as ovelhas de papai quando vem um leãozão pra pegar uma ovelhinha garrei o leão e falei aí leão aqui tem pastor meu irmão o leão me encarou eu matei o leão em outra ocasião veio o ursão pra pegar uma ovelhinha peguei o urso e matei o urso se esse cara é campeão dos filisteus ou sou o rei da selva deixa eu fazer uma pergunta pra você agora se você chegar aqui hoje quantos leões e ursos você já venceu qual deles que te derrotou então não é esse que você está enfrentando hoje nem o que você vai enfrentar amanhã que vai te derrotar porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus pra te dar vitória hoje não se é covarde Davi olhou e disse seu mato gigante Saúl falou tem certeza ele disse tem Saúl disse então foi um prazer ter te conhecido pode ir mas vai com a minha armadura aí Davi botou a armadura do rei ficou igual um robô falou Saúl não dá pra eu ir com isso aqui não cara tem uma coisa que eu tenho que ter na frente do gigante é mobilidade possibilidade de fuga vou ficar igual um otário lá parado sim ele vai me dar uma cacetada tirou aquela armadura até porque a armadura de um dissimulado covarde desobediente como Saúl jamais serviria pra um valente comprometido com Deus como Davi tira aquela coisa tudo joga fora passa no riacho pega quantas pedras quantas quantas cinco pegou cinco pedrinhas por que ele pegou cinco porque estava com medo pegou cinco estudava ele o direito de errar você leva uma pedra só vai dar tudo certo sai correndo você tem que aprender meu filho você tem que ter uma reserva na sacola nem sempre as coisas vão sair como você espera esse dia eu fui pregar num culto tinha gente pendurada até na janela e o povo canta e canta cantaram poderoso Deus umas trinta vezes poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus eu falei eu já sei meu Deus do céu que é poderoso isso é música ou é mantra e canta o jovem canta as crianças canta as senhoras cantou os visitantes cantou os vizinhos cantou todo mundo eu falei que hora que eu vou pregar nesse negócio nove e quinze agora vamos ouvir a poderosa palavra do senhor eu falei essa hora tem que ser poderosa mesmo aí aí que coisa peguei abri me abri peguei a pedra que eu tinha que preparar do meu esboço para atacar neles peguei do lado peguei o microfone cheio de autoridade e disse rapaz senhor acabou a luz acabou a luz aí acabou a luz aquele tumulto calor e não dava porque eu estava com um esboço grande falei essa pedrada falhou como é que nós vamos fazer eu falei você não dá para abrir a bíblia não né então vamos no salmo vinte e três recitei o salmo vinte e três de cabeça acenderam as velazinhas na lateral da igreja na janela fiz a primeira pregação minha romântica a luz de vela foi fascinante Deus trabalhou operou preguei mesmo preguei mandei fogo naquela turma quando eu falei amém que eu acabei a pregação a luz voltou ainda cantaram dois hinos para acabar o culto nem sempre nem sempre as coisas vão acontecer como você espera você precisa entender e colocar isso no seu coração amém isso Davi foi para lá encarar o gigante cinco pedrinhas uma tiradeira e um pedacinho de pau chegou lá o gigante já está lá aquela coisa Israel também está lá não sei fazendo o que ninguém acreditava na vitória do Davi eu imagino eles conversando conheceu ele novo né o pessoal falou que é droga é ainda bem que o pai dele tem mais sete filhos é o caçula não vai fazer tanta falta quando o gigante viu o Davi o gigante falou ô garoto está pensando que eu sou cachorro quando você vir a mim com esse pedaço de pau e essa pedrinha eu vou matar você menino mas não vai deixar nem ter nem enterro eu vou matar você vou abrir você e vou deixar para os bichos comer quando Golias terminou de falar Davi falou ô granão preste atenção no serviço quem vai matar você só eu vou dar uma pedrada nesse cabeção seu já está tudo certinho aqui na minha cabeça tem cinco pedras meu filho cinco é quase uma pistola eu na verdade vou dar-lhe uma pedrada nessa cabeça sua você vem a mim com escudo espada lança e outras indumentárias mas eu vou contra você em nome do senhor dos exércitos e o senhor dos exércitos a quem eu sirvo vai botar você na minha mão pare para pensar gente é isso que tem que se multiplicar sabe esse comportamento gente olhando para o gigante e dizendo aí gigante tu é maior que eu mas eu tenho um aí comigo vou matar você Davi pegou aquela pedra mas deu-lhe deu-lhe uma pedrada naquela cabeça que para acabar com dor de cabeça era caixa de paracetamal fechada que gigantão grandão matador profissional experiente no duelo Davi deu por que que Davi matou Golias com a pedrada porque ele era bom em tacar pedra você quer ser vencedor seja bom naquilo que você faz pare de ser meia boca pare de fazer as coisas de qualquer maneira tudo que vier a tua mão para fazer fazer e conforme todas faz com excelência meu irmão e Deus vai te honrar Davi era bom em tacar então Deus falou tu vai matar ele na pedrada Davi deu-lhe uma pedrada com aquela coisa terrível caiu talada lá no chão aí Davi foi lá até eu ir agora deve ter falado e aí gigantão quem é o que de que pra que por que machão você né matador vou cortar sua cabeça agora você vai ver por que que Davi cortou a cabeça do gigante você já viu alguém na rua sem dente já sem cabelo sem perna sem cabeça porque problema não é para você arrancar os dentes dele que ele corre atrás do seu banguela problema não é para você raspar a cabeça dele que ele corre atrás do seu careca problema não é para dar paliativo corta a cabeça do problema entendeu problema se resolve arrancou aquele cabeção levantou aquela coisa cinematográfica entrou Israel com as mulheres tudo gritando chegou o machão sem contar o exército de Israel que tomou força correu atrás dos filisteus o que aconteceu em Davi se multiplicou para os demais Deus está esperando os gigantes estão aí não para te derrotar mas sabe para que para que o mundo veja a glória de Deus se manifestar na sua vida para que a sua história seja notória aos ouvidos dos outros é assim que funciona está assim de gente te olhando e torcendo para você perder afundar e deixa torcer Jesus estava assim de gente torcendo contra Jesus ele nunca se preocupou com isso você vê que Jesus Jesus gostava dos fofoqueiros gostava mesmo até porque era a mídia da época você vê que quando ele curava alguém ele falava uma frase mágica no mundo fofoqueiro qual é? vá e não conte para ninguém então deixe o povo torcer contra porque quem vai torcer contra vai ter que levar a notícia da sua vitória vale para pensar vamos para o último texto rapidinho 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 para não passar do horário Juízes 6 Juízes 6 verso 11 Pedro Davi e agora Gideão Juízes 6 11 amém? então veio o anjo do Senhor assentou-se debaixo do cavalo que está em ofra que pertencia a Joás a Biresita e Gideão o seu filho estava malhando o trigo no? 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 quem aqui na igreja seja franco agora não sabe o que é lagar levante a mão isso só para me falar o que é se não a gente fala lagar o povo fica lagar é lagar é era bem no lagar sabia? mas o que é lagar? sei lá deve ser metade de uma lagarta a mente vai por associação porque na língua portuguesa tem um montão de coisas que a gente não sabe tem palavra com um montão de significado tem palavra que não tem significado nenhum explica tudo quer ver uma palavra com um montão de significado? a palavra graça me ajude aí nós somos salvos pela mas a salvação não é de mas eu queria saber qual a sua oculta amanhã na casa da nossa irmã queria dizer que hoje você está uma queria perguntar o que você está achando de uma palavra só pregação para a minha cultura a palavra coisa o que é coisa? fala para mim o que é coisa? coisa não é nada mas explica tudo se eu estivesse aqui falando e falasse assim estou sentindo uma coisa estranha depois eu tenho bem uma coisa para te falar gente a coisa está feia já virou até verbo tem gente falando eles estão coisando língua portuguesa tem destroços isso tudo só para explicar lagar lagar é um tanque para beneficiamento de uva isso é lagar só que o texto diz que Gideão está malhando o onde? e trigo não malhava no lagar trigo malhava onde? na eira o que era a eira? era um campo aberto amplo onde o trigo era jogado passava-se algo por cima recolhia depois com a pá e o texto diz que ele está malhando o trigo no o que é isso gente? o que a Bíblia quer dizer com um homem que malha trigo no lagar? olha só ele precisava de uma eira para malhar o trigo precisava ele tinha uma eira ele tinha um a eira era o ideal não era? mas a realidade dele era o que? porque eu quero falar uma coisa com você você tem que aprender a encarar a sua realidade por mais desconfortável que ela seja por mais apertado que ela seja por mais injusta que ela pareça nunca negligencie sua realidade encare sua realidade para que você alcance o seu ideal o ideal para ele era a eira mas ele não tinha a eira ele tinha o lagar era apertadinho era desconfortável era mas era o que ele hoje eu vejo gente que porque não tem o que quer não trabalha o que tem eu tinha um corsa a gás um tempo atrás pensa num carro para quebrar você apaixonou por reboque não podia ver um reboque e ele parava uma vez ele quebrou eu mandei rebocar quando ele chegou na frente da oficina o mecânico ligou ele pegou o mecânico falou o que ele tem eu falei vontade de andar de reboque só pode aí eu fui pregar lá no Rio na igreja de uns amigos lá Cassiane Jairim aí na hora de ir embora o cara foi me levar ajudar a levar meu material no carro quando ele olhou meu costo ele falou assim falei o que que foi meu irmão ele disse tu não tem vergonha de andar nesse carro não falei tem parei até longe ele falou rapaz tu é um pregador da palavra um homem de Deus você não pode andar nisso falei eu miserável deixa eu falar uma coisa pra tu tu acha que isso é meu ideal você acha que isso é o que eu quero pra mim isso não é o que eu quero isso é o que eu tenho então é feio mas é meu quebra mas é meu e não me perturba que eu já estou invocado é a minha realidade qual é a sua realidade aquele marido que tu achou que era príncipe e casou com um sapão beija esse sapo beija esse sapo que uma hora ele vira ou você vira uma sapa uma das duas também pode não é verdade pode pra pensar é a sua realidade você tem aquele filho que olha pro menino e diz senhor eu gerei um alien você é o oitavo passageiro da minha nave querendo me engolir você olha pra sua sogra e diz meu Deus vou comprar uma cama redonda porque cobra dorme enrolada é ou não é verdade a realidade é sua rapaz você tem o que aquele dinheirinho pequenininho ninja é o dinheiro ninja aquele que chega na tua casa ué cadê o dinheiro que tava aqui meu Deus do céu é a sua realidade hoje ela tem que ser em cá andei muito tempo no meu corcinha meu irmão andei uns quatro anos bicho quebrava uma hora ele me carregava outra hora eu carregava ele a reciprocidade trabalhei meu corcinha troquei meu corcinha num feste troquei meu corcinha num clio troquei meu corcinha num corola tomei o corola troquei meu corola num corola novo agora tô trocando meu corola numa Hilux que é onde eu tô afim de ir mas quando as pessoas vem a Hilux não sai do corcinha opa encare sua realidade por pior que ela seja você não tá sozinho a vara e o cajado do senhor estão contigo para com isso amém e aí versículo 15 pra mim terminar versículo 15 amém ó vem aqui falar uma hora os outros rir se de uma moça falou o senhor é engraçado pra caramba falei minha senhora engraçada é Jesus pensa em alguém engraçado gente eu leio a bíblia eu fico morrendo de rir com as coisas que Deus com Jesus ó Deus aparece para Elias e diz Elias mandei bem uma viúva te sustentar é ou não é uma brincadeira a moleque só tinha um pouquinho de farinha um pouquinho de azé ele tá brincando o dia que vão prender Jesus no Getsemane adrenalina na veia todo mundo nervoso Jesus se aproxima do soldado e diz quem vocês estão me procurando o cara tá 38 anos no tanque enfermo Jesus se aproxima dele e pergunta queres ficar são? não, não, não eu não eu venho no tanque de bobeira todo dia palhaçada que eu venho pra cá o camarada cego de nascença grita Jesus filho de Davi filho de Davi filho de Davi Jesus manda chamar o cara e pergunta o que queres que eu te faça? ah, eu queria que o senhor me desse um cão guia ah, se o senhor me desse um cachorro ia me ajudar tanto puxa vida é ou não é brincadeira e vocês vão dizer que eu sou engraçado vai ler a Bíblia que você vai ver pare pra pensar versículo 15 pra gente terminar se não o pastor não deixa eu voltar mais aqui verso 15 juízes 6 15 amém? e ele lhe disse ai meu senhor com o que livrarei? minha família a mais? e Manassés e eu? quem está falando isso? quem está falando? pra quem? pra quem que ele está falando? pra Deus ó, Gideão falando com Deus ó, senhor eu ia falar uma coisa com o senhor eu acho que o senhor não sabe quem eu sou deixa eu explicar o senhor o senhor quer que eu lhe dere influencie os outros multiplique bom, eu quero avisar uma coisa pro senhor pensa num cara ferrado ó, minha família é a mais pobre nós não temos dinheiro e se o senhor não sabe eu sou o mais novo eu não tenho nem a benção da primogenitura não vai rolar deixa eu falar uma coisa pra você se você quer vencer você tem que aprender a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias as circunstâncias vão dizer pra você o que? não e Deus diz pra você o que? e você acredita em quem? Deus teoricamente é assim na prática nós temos a tendência a acreditar nas circunstâncias o cara foi acusado de um crime que não cometeu levaram a júri três votou a favor e três contra ele era inocente acusação de assassinato ele acreditava que Deus podia fazer o impossível como houve empate o juiz tinha que dar o voto o juiz queria incriminá-lo mas queria sair como um bonzinho de sua corte o juiz falou pra ele eu vou te dar uma oportunidade filho eu vou escrever condenado num papel e absolvido no outro vou fechar você tira essa vai ser a sua sorte só que o juiz escreveu condenado nos dois porque queria condená-lo o outro ia ficar com o juiz mesmo o rapaz chegou lá na frente pegou um papel o juiz disse o juiz pegou e guardou o outro imediatamente e o rapaz falou eu creio que Deus vai fazer um milagre por mim e o juiz pensou duvido eu escrevi condenado e o rapaz disse Deus vai me livrar dessa e o juiz pensou se aparecer escrito absolvido nesse papel até eu acredito só que o rapaz disse pra que todos saibam que eu acredito no meu Deus não quero nem saber o que está escrito aqui comeu o papel quando ele comeu o papel o juiz teve que abrir o outro o outro estava escrito o que? então o que ele comeu tinha que estar escrito o que? ele falou vou embora rapaz em nome de Jesus sempre tem uma saída vença as limitações impostas pelas circuns feche seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não pode fechar isso feche aí meu Deus Senhor nosso Deus e Pai como é bom falar da tua palavra como é bom ouvir das tuas verdades aprender os teus ensinamentos quero te agradecer Senhor pela honra de estar neste lugar conhecendo este povo podendo compartilhar a tua palavra com eles o Senhor conhece a realidade de cada um mas também conhece o ideal de cada um o Senhor conhece as limitações o Senhor sabe dos gigantes e conhece o vento contrário mas nós vamos sair do barco confiados na promessa encarando realidade para alcançar o ideal ser com teus filhos em nome de Jesus é o que eu te peço vale um amém amém que Deus te abençoe foi um grande prazer ter estado com vocês e eu só quero o pastor me autorizou lá fora vão estar meus DVDs alguém aqui já assistiu algum vídeo meu levante a mão isso vai estar lá fiz um valor legal para vocês 10 reais cada DVD só moro no Rio e não devolvo dinheiro pense em onde comprar e deixa eu falar uma coisa para vocês aqui agora que é sério sou contra pirataria sou contra agora vou falar algo com vocês muito sério o meu material o meu material você pode copiar e dar para quem você quiser você não compre nem por 50 centavos se alguém tentar te vender agora para você dar de presente copia e dá você pode pensar pastor mas se eu copiar seu DVD você vai levar prejuízo eu sou o autor eu que produzo então eu posso autorizar e eu nunca vou levar prejuízo se o reino de Deus está sendo expandido amém se quiser adquirir vai estar lá tem 21 títulos para a família para a juventude fique à vontade que Deus abençoe foi um grande Tchau